Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Tá lá menininho, sou eu, aqui o Guru dos Games jogando Running Fredlike O jogo né, que você já tá ligado que é aquele que você só aperta um botão pra pular Igual a maioria dos jogos de celular, mas o jogo é desafiador Vem com o Guru dos Games, vamos ver quantos metros eu vou conseguir andar Se liga, vem aqui, pulei, nossa o moleque levou um trupico, calma, ai animal Levou mó trupico satânico aqui, ó, ó as serras, ó as serras, vamos ver, pulei Nossa, passou no pé do moleque, andei 222, 3 patinhos na latiocha Uó, fã, que nó, eu nem vi onde eu me espetei cara Vamos lá, vamos lá, sub-situações diferentes do jogo desafiador Peguei, pula, beleza, beleza, vai, corre Nossa, pegou no pescocinho do carneirinho ali Mano, o jogo é difícil de passar de 500 metros, vamos ver, ha Pulei, ha Subi normal Planta de maconha aqui, ih, fui pelo caminho mais espinhoso Mas passei, mas passei, ai O Wolverine saiu do chão Ha, vamos romper, vamos romper, vai Rompe, rompe esse cordão umbilical Pegou 700 715, mano Jogo é dificultoso Não é como a maioria desses joguinhos que você joga lá meia hora e não acontece nada Esse aqui, vocês podem postar nos commentfuckers aí Quantos metros vocês conseguiram andar Porque realmente O cara tá assustado, a parada é louca Vamos ver se eu rompo, vamos ver se eu vou romper Vou romper ou não vou, vou romper ou não vou Onde que vai? Tudo pra cá, tudo pra cá Maconha, ai, peraí Ah, as lâminas Passou Beleza Beleza, beleza, beleza Parece que tem uma maldição nos 700 E o treco não passa disso, tio Fuck Isso aqui eu tomei no orelho Rarararirorrelho Manda aqui, tá ali Beleza Uou, não Foi cair bem no buraco, seu asnézio Maldito Tava indo bem Esse é o problema Aí você começa a ficar seguro de si Que isso, Zé da Tomatina Olha as bolas Vamos ficar aqui no cantão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tem cachuca Mano do céu Tomei um injúio ali no mesmo lugar que eu tinha Olha isso, mano, olha isso Olha isso Nossa, cravancou no oco do moleque Mano Que jogo Eu não consegui passar de 700 até agora Muuuito Niube Quero ver se os masters conseguem Na hora que eu fui falar Perdi a cabeça Literal Um pouquinho em mente Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Uou 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 Pula um duplo pra dar uma humilhada Esquerda Direita e esquerda Ah, segura a planta de maconha Sai joverine Ah Pula Pula Maldição Cara O jogo tem uma certa maldição de tutankamom aqui Porque na hora que você vai a hora que você vem Se é que você não entende Ó Jumpe Vem Vamos lá Agora pra Rrrrra Agora pra Rrrrrom Rrrrrom Roupeu o recorde Trezentinhos Tá bem No tapetinho do carneirinho Vamos passar aqui no cantinho que a bola não vem A bola não vem A bola não vem E pegou no pé E pegou no pé Vale seu joinha Vale seu favorito Passa aí nos comentários Quantos que vocês conseguiram andar ali O meu foi setecentos e um tralalá lá Tenho certeza que vocês vão ir melhor E a gente vai comparando com toda a família Os Zagraça Master E os Zagraçetes também Fiquem com tudo Grudos Games